Bom dia, criançada! Tudo bem com vocês? A Pro tá passando aqui rapidinho pra explicar a nossa atividade de hoje, tá bom? Tô gravando a tela do meu celular aqui pra que vocês possam compreender. Então, vocês vão entrar na câmera do celular de vocês, ó, o meu já estava até aberto, vou abrir de novo. Vai entrar na câmera, tá vendo? Vai procurar um local onde vocês queiram fazer a nossa foto. Vou fazer aqui mesmo no pátio, tá? Vai segurar o botão de bater a fotografia, assim, e vai girar. Pronto. Vai procurar a foto que bateu na sequência. Tá aqui, ó, a minha tá aqui, tá vendo? E aí, cada celular é de uma forma, né? Vocês vão ter que procurar aí nos botõezinhos do celular de vocês, aonde está o Criar GIF. O meu, ele tá aqui em cima, ó, nesses três bolinhas aqui, tá vendo? Aqui eu tenho o meu Criar GIF, vou clicar, e ele já tá criando. Ela já criou o meu GIF, tá vendo? Simples e rápido. Procure uma imagem, uma paisagem legal aí que vocês saibam, e façam a foto e mandem pra pro, tá bom? Um beijo, uma ótima tarde, um ótimo dia pra vocês. Beijão. Tchau. Tchau.